Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos, como vocês podem ver aí pelo título e também pela imagem, hoje eu vou ensinar a instalar o LibreOffice na sua distribuição Linux com base no Debian, Ubuntu, Mint então vou estar escolhendo aqui um método que eu achei prático para vocês estarem instalando, beleza? Bom, aqui está a página inicial do projeto LibreOffice, para quem não conhece o LibreOffice é uma suíte que a gente chama de ferramentas para estar te auxiliando no dia a dia, então tem o Write, que seria o equivalente ao Word tem o Calc, que seria o equivalente ao Excel e o Impress, que seria o equivalente ao PowerPoint então ele é um programa free, como vocês podem estar vendo aí, e vocês podem estar baixando então aqui a gente clica em download, e aqui a gente escolhe a versão 6.1, que é a mais recente e aqui ele vai dar as opções, se você quer instalar em Debian, RPM, 64, 32 bits, CMCOS ou Windows então eu vou estar escolhendo aqui a opção Debian, eu já baixei esses arquivos, e aqui eu vou baixar esse arquivinho aqui e esse aqui, beleza? mas o primeiro passo que eu vou estar ensinando é você estar desinstalando o pacote que vem na sua distribuição, beleza? se você está usando o Ubuntu, você pode ir na sua central de aplicativo e pedir para desinstalar se você estiver com o Mint instalado, você vem aqui em menu, vem aqui em escritório, beleza? e com o botão direito, ele vai abrir essas opções aqui, a gente clica em desinstalar vamos por a nossa senha, né? aqui no meu caso é de 1 a 9 show de bola, esperar ele aqui processar aqui, então ele vai dar todos os pacotes que ele vai estar desinstalando, né? então, tudo que estiver relacionado ao Office, aqui na versão do Mint, é o 5.1 ele vai estar desinstalando, beleza? a gente dá um OK aqui e espera o processo ele é bem simples, né? pelo menos no Mint e no Ubuntu também então aqui ele já está desinstalando todos os pacotes do LibreOffice, né? aqui nessa versão só esperar um bocadinho aí pronto, já foi removido aqui a gente dá um Close, beleza? então aqui estão os pacotes que eu baixei lá do site, certo? então a gente vai desempacotar esse aqui primeiro a gente vai dar um clique, ó botão direito, né? e vai estar aqui, ó extrair aqui o processo é bem rápido, OK? e pronto tá aqui a pastinha criada, beleza? então você vai entrar aqui ela vai ter duas subpastas, né? que é os manuais, né? explicando tudo bonitinho e os pacotes de instalação aí vocês vão me perguntar não, você vai ter que ir um por um? não, eu vou te ensinar um macete legal pra estar instalando via terminal e que é muito mais rápido que ficar um por um e tudo mais bom, meus queridos aqui a gente abriu o terminal e vamos digitar o seguinte comando pra você estar acessando a pastinha do download cd, down e down vocês vão apertar a tecla Tab tá vendo? ele se autocompleta isso é muito facilitador na hora da gente precisar estar inserindo comandos, beleza? a gente dá um Enter e ele já vai pra próxima pasta, beleza? bom, acessando aqui a pasta Download a gente vai fazer o mesmo procedimento pra acessar a pasta do LibreOffice, beleza? então, cd, libre aí eles já se autocompleta vamos colocar aqui o terminal tá vendo? a gente vai acessar a pastinha que a gente descompactuou antes, beleza? pronto a gente já tá dentro da pasta do LibreOffice que a gente tá instalando e vai ser esse comando aqui sudo dpkg espaço menos i espacinho asterisco ponto deb você dá um Enter ele vai pedir sua senha bonitinho aqui você dá um Enter e ele vai começar a instalar o novo LibreOffice então, ele pode demorar um pouquinho então, eu vou cortar até a hora que ele estiver pronto bom, meus queridos, aqui já foi instalado e se vocês forem abrir ele agora, aqui no menu ó, escritório vamos abrir aqui o Write ele vai estar em inglês quer ver, ó vamos abrir aqui ó, ele vai estar todo em inglês né, então a gente vai traduzir a interface, né, que é isso aqui e colocar o dicionário PTBR, beleza? então, a gente vai fazer o que? a gente vai acessar, agora a gente vai descompactar a pastinha aqui de language pack, ok? que é essa daqui vamos extrair aqui, ó, já extraiu, é rapidona vamos acessar, tá vendo, ó, eu já deixei aqui selecionado pronto, ó a gente, ó, dá dois cliques copiar aí a gente vem aqui no terminal dá um CD ó, colar e vamos pra pasta ó já estamos dentro dessa pasta aqui e a gente vai repetir o comando ó, sudo dpkg bonitinho como vocês já colocaram a senha da outra vez não precisa pôr de novo ó, já instalou e vamos repetir o processo na outra página né, na outra pasta que é o help né, então a gente vem aqui extrair ó, já foi então a gente vem aqui, ó bonitinho vamos copiar que é o control A ah não, máquina virtual ainda dois cliques aqui copiar mesma coisa, ó colar e enter pronto estamos dentro ó, dá uma setinha pra cima de novo prontinho instalou o help então vamos ver se foi traduzido vem aqui menu vamos abrir agora aqui o calc vamos ver se foi traduzido tá aqui ó prontinho o nosso LibreOffice 6.0 traduzido para o português do Brasil vamos abrir aqui o write também ó tá aqui ó traduzido bonitinho pro nosso idioma bom meus queridos como vocês podem ter visto aí tem essa fórmula né de estar instalando via terminal né que todo mundo fica meio apavorado mas como vocês viram não tem tanto problema correto outra forma de estar instalando ele ó vou mostrar aqui na central de aplicativos do Mint aqui você também pode instalar via flatpack isso então aqui eles vai estar habilitando só um minuto então ó via aqui ó flatpack então aqui já tem alguns pacotes já aportados pro flatpack né pacote esse que eu já comentei alguns vídeos atrás então vamos ver aqui onde que tá o LibreOffice vamos colocar aqui Libre pra ficar mais fácil então ó como vocês podem ver ele já também tem na parte do flatpack e no site da do LibreOffice eles também colocam a instrução de como instalar via Snap né se você estiver utilizando aí o Ubuntu vai poder estar utilizando o Snap vou entrar aqui rapidinho né vamos lá LibreOffice.org né lembrando de estar na máquina virtual então por isso deve estar um pouquinho lento aí pra vocês então a gente vem aqui ó download né como eu falei como vocês podem estar instalando via Snap então tá aqui ó o passo a passo pra você estar instalando via Snap então ele já mostra como que faz via Snap Snap e tá aqui também via Flatpack ou de jeito certo então meus queridos se vocês gostaram da da dica dá o like aí no vídeo compartilha nas suas redes sociais se inscrevam no canal espero vocês até uma próxima aquele abraço e tchau tchau